Ei! Tem Deus! Quem ganha não vai pagar Ei! Ela, 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 liberdade vai cantar A liberdade vai cantar meu mano, preste atenção A vida na cadeia é foda, tem que ter disposição Quem traiu vai pagar, vê se não mexe com o sistema Se o cara chinoviar, o ponte derruba esse é o nosso lembro O inimigo tá do lado, eu quero ver quem vai cantar Porque o senhor é meu pastor e nada, me faltará Tá na cela, apanhando sofrimento no dia a dia Prisão perfeita sem visita, ó Deus, eu quero é alegria No dia do julgamento, ninguém me reconheceu Antes eu era o culpado e agora a vítima sou eu Bateu uma pele inocentada e agora vou comemorar Subi o morro cantando, vem Deus meu alvará Liberdade vai cantar Liberdade vai cantar Liberdade vai cantar, liberdade vai cantar Meu mano, preste atenção A vida na cadeia é foda, tem que ter disposição Quem traiu vai pagar, vê se não mexe com o sistema Se o cara chinoviar, toma, toma O inimigo tá do lado, eu quero ver quem vai cantar Porque o senhor é meu pastor e nada, me faltará Tá na cela, apanhando sofrimento no dia a dia Prisão perfeita sem visita, ó Deus, eu quero é alegria No dia do julgamento, ninguém me reconheceu Antes eu era o culpado e agora a vítima sou eu Bateu uma pele inocentada e agora vou comemorar Subi o morro cantando, vem Deus meu alvará Liberdade vai cantar Liberdade vai cantar Liberdade vai cantar Faz justiça, liberdade Muita fé A justiça tarda, mas não falha Mais uma história baseada em fatos reais Pra todos se conscientizarem E perante a Deus, todos nós, todos livres Vem Deus Quem traiu vai pagar Subi o morro